Miller teve o registro de um desmoronamento. A via precisou ser interditada. Michael Marinho está chegando com a gente com todos os detalhes. Serra do Rio do Rastro, mais uma interdição por lá. Nesta segunda-feira, como é que está o trânsito? Já aconteceu a liberação, hein, Michael Marinho? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Sim, no momento o trânsito na Serra do Rio do Rastro segue normalmente, o trânsito foi liberado. Só que ela precisou ser interditada, a SC390, no sábado, começo da noite. Isso porque, devido às fortes chuvas, três barreiras caíram sobre a via. Uma delas chegou a interditar totalmente a via. Com isso, o pessoal do The Infra, do governo do estado, esteve presente já na noite de sábado, tentando agilizar os trabalhos, mas somente no final da manhã de domingo acabaram conseguindo liberar a SC390 devido a muita terra que caiu em cima da pista. Os trabalhos foram feitos de limpeza, de remoção dos entulhos, de muita mata que caiu em cima da árvore também. Isso aconteceu, então, no sábado, no início da noite, por volta das sete e meia da noite, e no domingo já foi liberado o próximo meio-dia. Os trabalhos foram realizados com sucesso pelo The Infra, do governo do estado, e, sendo assim, a obra, a via está liberada para que todos possam trafegar pela Serra do Rio do Rastro. A Serra, ela faz uma importante ligação aqui do sul do estado à Serra Catarinense, entre os limites do município de Lauro Miller, aqui no sul do estado, e Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. Trânsito, então, normal naquela região. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigado, Michael Marinho.